Amigos colorados, essa é uma chance única, né? Ir homenagear Paulo César Tinga, que merece todas as homenagens do mundo, é uma chance que, obviamente, você já esperava um dia poder conquistar. Então, se é uma conquista da torcida colorada, o Tinga se revelou colorado, inclusive, não deixe de comparecer a homenagem da arquibancada colorada para o grande Paulo César Tinga. Obrigado.